Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo, sejam bem-vindos de volta à nossa série sobre Google Maps, API JavaScript Essa série em que o intuito é a gente passar por cada ponto dessa maravilhosa API que a Google disponibiliza pra gente A gente já tá bem avançado, já estamos caminhando realmente pro final, pra nossa aplicação final E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre symbols, que é uma forma da gente colocar aqui alguns desenhos no nosso mapa Bom pessoal, esse vídeo vai ser bastante rápido, não tem muito o que falar sobre symbols aqui Basicamente um symbol vai ser uma imagem baseada em vetor, que pode ser utilizada em polylines e marcadores E a forma do symbol é definida ali como path svg, basicamente isso aqui A gente vai mostrar aqui alguns exemplos, então eu tô aqui já com o mapa feito Se a gente for aqui no nosso Visual Studio Code, esse aqui é o mapa, basicamente a mesma coisa, eu copiei de outro lugar Inclusive isso aqui nem tá me servindo mais, porque já é de outro exemplo E só joguei aqui Como sempre o que vai nos interessar é o que tá no map.js Então aqui eu tenho uma função initmap, de sempre Eu tenho a distância do mapa aqui E eu tenho aqui pessoal, dois ícones que são na notação symbol Como eu falei, o symbol ele é um ícone, uma imagem lá de notação svg Ele é um vetor em notação svg que pode ser exibido no mapa E o Google, a API do Google já tem aqui alguns símbolos definidos Então você pode colocar um círculo, você pode colocar aqui setas, tá bom? E aí a gente consegue colocar da seguinte forma Criamos aqui um marcador, que até então é esse marcador aqui, que tá com o ícone normal do Google Maps No ícone aqui a gente consegue colocar o ícone que a gente quiser Então a gente define aqui o objeto de icon E aqui no ícone do marcador a gente coloca esse objeto No caso que a gente coloca um path, tá? Ao invés de a gente colocar o re, a gente coloca um path E eu só pego aqui e jogo aqui essa instância aqui Essa constante, e ele vai renderizar na minha página Então a gente vai analisar o mapa aqui, ó Você vê que ele colocou o círculo E a gente pode mudar isso aqui Eu posso vir aqui, copiar isso aqui E ao invés do círculo, eu quero colocar uma seta A gente vai de novo aqui E a gente pode ver, ó, como que tá funcionando E aqui, pessoal, aqui na definição do ícone aqui no path Você tem alguns atributos, né, do symbol aqui Você vai ter alguns atributos que você pode dar pra ele, tá? Por exemplo aqui, você pode dar uma cor Uma fill color, fill opacity, stroke color, stroke capacity e stroke weight Assim como a gente fez no círculo, assim como a gente fez no retângulo, tá? Você consegue colocar também o scale Pra poder aumentar ali o tamanho, né, do seu vetor E você pode colocar também uma rotação com o rotation, tá bom? E você vai estar aplicando muito mais esses atributos Quando você estiver fazendo o seu personalizado Então aqui, por exemplo, esse exemplo aqui Eu peguei do próprio Google Maps, tá? Você tem um path aqui em SVG que denota uma estrela Vamos ver uma estrelinha lá E aí a gente tem aqui esses atributos Color, opacity, scale, stroke color e stroke weight, né? Como você já viu nos outros vídeos O que ele faz aí, tá bom? E o rotation que a gente vai já ver aqui, tá? Se você vir aqui no seu marcador e colocar o gold star Atualizar a parte Você vai ver que tá com a seta ainda Eu vou colocar aqui gold star Ele colocou a nossa estrela A, né? Notação SVG E ela fica lá funcionando perfeitinha, tá? Tranquilamente Você consegue ir no zoom, ó Como ele faz o scale Ele fica fazendo esse efeito aqui Mas ela fica bem no centro Onde ela foi definida, tá certo? Se você colocar aqui um rotation Colocar aqui um rotation de 30 Por exemplo, aqui 30 graus Você vê que a estrela vai rotacionar um pouco Tá? Em vez dela ficar assim Ela vai dar uma Deixa eu ver se eu salvei Opa, eu coloquei o nome errado Pronto Agora a gente vai ver que a estrela rotacionou Então você vê que ela rotacionou Tá? Então pessoal É basicamente isso Tá? Eu vou deixar aqui links na descrição Pra você ver algumas outras coisas Que você pode fazer com symbols Você pode fazer animações Você pode fazer algumas coisas bem legais também Tá certo? Eu vou deixar aí pra você dar uma olhadinha E por esse vídeo é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês no próximo vídeo Até mais